Jornal da Manhã Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos ganhar seus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero que me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final, é ponto final Não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final, não sei que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final, é ponto final Ponto final, é ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alô senhor, simplesmente romântico Já gravei os cinco áudios, mas tô cansado Daqui algumas horas você tá casando O Waze disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado que cê escolheu Eu voltar lá Lua de mel A rua errada é o nosso motel Pra que viajar, casar no papel Se naquele quarto é nossa lua de mel Nossa lua de mel Você está ouvindo o Panda Sound É pra sofrer sem ter motivo Isso é Alanzinho Rádio mais FM Alô São Luís, alô Nordeste Vamos lá Postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver? Duas taçagens de uma bombou bali Tocando em você Como assim? Você já também se atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É um Alanzinho Se quer um canção Asa que ainda tá em pé Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair e lesou Mas se quer tentar Tenta Mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o básico Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Salte! Vai subir! Alanzinho Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedi com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem Sinto minha mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Um brinde Não faz sentido Não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo tanto Em todo canto Eu te amo Deve ter um brinde Deve ter um brinde Deve ter um brinde Fazendo amor Fazendo amor Com meu amor Passando a mão Onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se perdeu e não se encontrou Música Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar nome depois Alô senhor, simplesmente romântico Fã da saúde Inscreva-se e deixe seu joinha Simplesmente romântico Essa mensagem no meu celular Aquela roupa que você deixou E a nossa música me lembra Que foi embora e nem disse adeus Lágrimas em uma foto Eu lembro dos nossos momentos Meu coração dói em silêncio É tanta saudade, é tanta saudade Será que é um pesadelo A cena de um filme triste Onde a história termina Sem aquele beijo quente Quero que acabe essa angústia Pra que eu me veja em teus braços Como na cena onde a bela Se apaixona pela fera Isso é tudo que eu quero E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma E eu prometo te amar Pra sempre Com toda a força da minha alma Eu prometo te amar Pão da saudade Pão da saudade Pão da saudade No quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo ali, eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Você está ouvindo o Panda Sound O repertório mais delicioso do mundo Bem molhadinho Beijos Existem mil tipos de beijos Mas o que está na sua boca É o que mata meu desejo É aquela mordida no canto Anuque, a mão que tira minha blusa E faz coisas que não dá pra falar mais E eu me apaixonei De cara Nos seus lábios tem A lábia E o que você gosta que eu faça Deixa que o seu beijo me fala Eu me apaixonei De cara Nos seus lábios tem A lábia E o que você gosta que eu faça Deixa que o seu beijo me fala É a prazer 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 Inscreva-se E deixe seu joiner Pra parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Vamos nessa Por que você não aperta uma tecla Num desses teclados E manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família Entra num portal e dá o fora daqui? Morri, música boa Sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Morri Me dá uma batida Ai caramba, tá bom, beleza Alô senhor Simplesmente romântico Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau E até serei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou Uau Nem quando andei De avião pela primeira vez Teria sim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que diz Então volta pra mim Alô senhor Você está ouvindo o Bandas Out Escreva-se e deixe o like